Olá, está no ar o Minuto da Câmara. Veja agora as principais notícias do Parlamento Municipal de Santa Maria. A CPI, que investiga possíveis omissões do Poder Executivo na fiscalização das Casas de Acolhimento de Santa Maria, realizou quatro oitivas. Foram ouvidos o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ronaldo Gaussmann, a ex-presidente do Grupo de Apoio de Incentivo à Adoção, Daniela Sonza, a coordenadora do Conselho Tutelar Zona Leste, Rosicléia Porto, e a coordenadora do Conselho Tutelar Zona Oeste, Vera Brites. No dia 2 de abril, aconteceu o lançamento da amostra Uma Forma Diferente de Ser, Sentir e Ver. A exposição faz parte da Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo e permanece disponível para visitação até o dia 9 de abril, na Sala Eduardo Trevisan. O arcebispo da Arquidiocese de Santa Maria, Dom Hélio Rupert, fez uma visita de cortesia aos parlamentares. A autoridade religiosa falou sobre a Campanha da Fraternidade de 2019, que tem como tema Fraternidade e Políticas Públicas. A Câmara sediou o evento que tratou sobre a categorização dos serviços de alimentação. Na ocasião, o secretário municipal de Saúde, Francisco Harrison, assinou a instrução que normatiza a classificação de bares e restaurantes com um selo qualitativo. Em sessão extraordinária, os parlamentares aprovaram o projeto de lei do Poder Executivo que altera o funcionamento dos conselhos tutelares. Entre as mudanças, está a exigência do conselheiro tutelar ter, no mínimo, dois anos de experiência na área da criança e do adolescente para ingressar na carreira. No dia 4 de abril, os parlamentares aprovaram mais dois projetos de lei. Um deles determina que os estabelecimentos que comercializam pneus sejam obrigados a possuírem locais para o recolhimento desses materiais. Já a segunda matéria aprovada institui nas escolas do município a gestão escolar democrática. Veja mais notícias da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria em nosso site, nas redes sociais, na TV Canal 16 da NET e na TV Aberta 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.